Música Olá, muito bom dia pra você aí de casa. Olha só, nós trouxemos uma convidada muito especial hoje. A nossa amiga Valdete. Bom dia, Valdete. Bom dia, Jackson. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, essa receita é bem prática e bem simples que a Valdete vai trazer pra gente. Que receita é essa? É o peito de frango com canela e limão. Uma receita bem simples, rápida, especialmente para o dia a dia. E por que você trouxe essa receita pra gente hoje? Porque eu não gostava do peito de frango, eu achava muito seco, então eu resolvi modificar um pouquinho pra ver se eu passava a gostar. Então ele deixou o peito mais suculento, mais saboroso e com um leve gostinho da canela. Aí eu passei a usar no meu dia a dia. Aí começou a aceitar o frango mesmo? Sim, comecei a aceitar. Legal. Olha só, uma opção pra quem não gosta de frango e quer temperar de um jeito diferente. Mas antes de começarmos, dá uma olhada nos ingredientes que você vai precisar pra essa receita. Valdete, qual o primeiro passo pra nossa receita? Primeiro você coloca o sal, o sal ele é a gosto. Tem uma quantidade certa ou... Não, ele é a gosto. Eu não gosto muito de salgato, mas tem gente que já prefere um pouquinho mais de sal. E agora? Depois você vai acrescentar a canela. Também, a canela também é a gosto. Derramou. E por último, o suco do limão. Valdete, tem um tempo certo pra deixar o frango descansando assim no morro? Então, eu deixei esse daqui uns 20 minutos, que é pra ele pegar o gosto da canela e o limão. Então é bom deixar ele descansando um pouquinho. Lembrando que esse tempo de espera é essencial para que o frango absorva bem os temperos. Com o frango temperado, chegou a hora de levarmos ao fogo. Mas antes, vai uma dica da Valdete. Agora a gente vai colocar uma colher de azeite. Tem que ser pouco azeite, porque ele não pode aparecer no final. É só pra molhar mesmo o fundo da panela. Vamos colocar os filés. Agora, sabe aquele caldinho que sobrou do tempero? Derrame por último para finalizar a fritura e deixar o seu frango ainda mais saboroso. Então, agora chegou o momento de a gente provar o prato que a Valdete fez pra gente. E olha só os detalhes desse prato. Tudo bem decorado, tudo muito bom, né Valdete? Tá com uma cara muito boa. Vamos ver se fica bom mesmo, né? E quais ingredientes a gente pode acompanhar o nosso frango? Esse frango, ele é um prato simples. Você acompanha somente com arroz e uma salada. Nesse caso, eu fiz uma salada com alface e rúcula. Bacana. E você pode colocar também um palmito. Alguma coisa pra enfeitar a salada. E um bom vinho também, um vinho branco. Cai muito bem. Ok, então vamos provar então? Vamos provar. Viu que ele dá um sabor bem fortinho da canela, mas não é um sabor enjoativo. Fica aquele gostinho diferente e ele não fica tão seco. Exatamente. E o limão também. Saborzinho azedinho, né? Dá um sabor azedo e também a canela deixa um pouquinho doce assim. Meio adocicado. Meio adocicado e dá aquela equilibrada no frango. É um excelente tempero, hein? Bem simples de fazer. Que bom. Então vamos... Vamos brindar? Vamos, nossa. Então, Valdete, quero agradecer muito a sua presença aqui no Nos Sabores. Foi uma excelente dica pro pessoal de casa. Um frango com um tempero bem prático e bem rápido. Bem rápido. E eu espero que o pessoal de casa goste e possa aproveitar essa receita. Ah, com certeza vai gostar. A Lalinha que vai ficar na vontade desse frango, né? Aham, depois a gente faz um pra ela. Aí a gente vai separar aqui pra você, viu, Lalinha? Levar uma marmitinha. Isso, pode ficar segura disso. Mas então a gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo sabor. Assim, vamos acompanhar o nosso bom vinho. Enquanto os nossos cinegrafistas ficam com o Tererê, não é mesmo? É, enquanto a gente vai ficar por aqui. Lalinha, com você no estúdio. Tchau. 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 Tchau.